Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de Autodesk Revit. Pessoal, chegamos aí a nossa aula de renderização, ok? Nessa aula eu vou explicar como criar a câmera, beleza? Posicionar a sua imagem em um ângulo legal para ficar bem realista a sua imagem, ok? E na sequência poder habilitar o comando render. Bom, o comando câmera ele é executado sempre numa vista de planta, ok? O que acontece em relação a isso? Eu tenho que posicionar o observador, ok? E a partir desse ponto ele vai gerar um foco pra mim, ele vai abrir como se fosse uma obturadora de uma câmera, ok? O comando de câmera tá dentro aqui da aba vista, ok? E dentro do grupo criar, pessoal, eu tenho aqui, ó, vista 3D, câmera, ok? E percurso virtual. Bom, o vista 3D padrão é literalmente aquele 3D quando nós clicamos na casinha, lá na barra superior. A câmera, ele vai gerar uma foto, ok? Na verdade, ele não vai gerar uma foto, mas uma visão de uma foto com os pontos de fuga, ok? Numa perspectiva e assim por diante. E o percurso virtual é o famoso walkthrough, que na verdade seria como se fosse uma pessoa caminhando pela casa e vai gerar um vídeo posteriormente. Iremos falar sobre isso, porém, não nessa aula. Bom, outra maneira de habilitar o item câmera seria aqui em cima, no próprio menu superior, o menu rápido, na verdade, né? Do lado da casinha que nós estamos acostumados a habilitar o 3D, eu clico na seta pra baixo, ok? E vai ter aqui o item câmera. Tanto faz um ou outro. Eu vou habilitar por esse processo aqui do menu de acesso rápido. Legal. Ele trouxe na ponta do mouse e lá embaixo, na linha de comando, vamos dizer assim, ele pediu pra clicar num ponto pra localizar o olho, né? Do observador. Bom, analisando também o menu superior, o que ele pede? Perspectiva. Caso você não coloque em perspectiva, a sua casa vai ficar sem ponto de fuga, ele não vai criar profundidade. A escala, ele tá respeitando a escala da vista atual e o deslocamento é o seguinte, é a altura do piso, ou seja, desse nível até o olho do observador. A gente pode perceber que uma pessoa de 1,75m até os olhos, então ela é um pouco mais alta. Vamos falar que ela tem 1,82m, ok? Nesses casos, pessoal, não precisa ficar alterando, colocando exatamente a medida da pessoa. Eu acho que isso é perca de tempo. Então, eu acho que o padrão ideal aí já tá com 1,75m. Se você quer fazer uma projeção como se fosse a câmera no chão, criando a profundidade no sentido de altura, aí sim você altera esse processo, ok? Ou, caso você queira criar uma vista panorâmica, você aumenta essa sua medida pra criar um efeito de panorâmico em relação à sua casa. Ele pede do lado também o nível. Como eu estou no pavimento de piso, pavimento inferior, eu posso alterar. Eu não necessito estar no pavimento, ok? Eu posso pôr no pavimento inferior no meu campo visual e ali no campo eu posso selecionar aqui, por exemplo, superior. Só que se eu não estiver no campo visual, vocês concordam comigo que eu não tenho como saber em qual cômodo que eu estou criando a câmera. Então, o que eu indico? Coloquem na vista e deixem a mesma vista ativada, ok? A não ser que você queira criar uma projeção olhando um piso, partindo pro outro, ok? Bom, eu vou posicionar a minha câmera entre a mesa, a porta e a parede aqui dessa sala de jantar e vou posicionar lá na direção da escada, ok? Eu vou dar um clique aonde eu desejo que esse observador fique. Não coloque muito próximo dos objetos, vai ficar um objeto tampando a sua foto, ok? Então, cliquei na posição que eu desejo e agora eu vou direcionar esse meu item de obturador da câmera. Óbvio, se eu deixar muito pequeno esse item, a partir dessa cruz que ele tem na ponta do mouse, ele não vai enxergar. Então, se eu deixar isso no meio da mesa, ele só vai gerar essa foto até a mesa. Então, mesmo ultrapassando a casa, não tem nenhum problema. É mais indicado você ampliar o seu campo visual do que você ficar faltando imagens. Então, como eu quero direcionar pra escada, eu dou um segundo clique. Automaticamente, ele já vai criar essa vista pra mim, como uma imagem. E eu estou aonde agora? Dentro aqui, pessoal, de vistas 3D, no meu item de navegador, ele trouxe aqui, ó, vista 3D 1, ok? Já tenho aqui um câmera frontal porque eu já havia criado anteriormente. Mas, notem agora que esse campo aqui do vista 3D 1 está sem preenchimento. O que que eu faço? basta alterar aqui embaixo no estilo visual. Por exemplo, pra realista, eu já tenho um pouco mais de clareza em relação a esse processo, ok? Caso você queira ampliar o campo visual da foto, você pode clicar na lateral do retângulo, clicar nessas bolinhas azuis e arrastando. Você vai literalmente ampliar a sua foto. Nesse caso, vou ampliar aqui. Não vou enxergar o teto nem parte do piso, eu quero somente o ambiente, ok? E a partir daqui eu vou configurando. Professor, se eu voltar lá pro pavimento 1, por exemplo, ele vai cancelar essa câmera? Não. Toda câmera criada fica salva no meu navegador. Então, se eu voltar aqui, ó, exatamente no meu item de vista, vista 3D 1, duplo clique, está a minha câmera. Quero criar uma segunda câmera, pavimento aqui inferior agora. Só que dessa vez eu quero criar aqui na sala, enxergando o que? A entrada da sala, ok? Como se fosse lá pra janela da parte externa. Notem que ao criar a câmera ele não vem com acabamento. coloco no realista, ok? Isso não é renderização. Vou ampliar aqui a minha imagem, ok? A minha foto pra ser renderizada. Notem aqui, ó, por estar um pouco próximo à câmera dos móveis, ele vai começar a distorcer, ó. Se eu puxar pra esquerda, notem que aqui, ó, a caixa de som ficou muito maior do que ela realmente é, ok? Até aqui, ó, a televisão deu uma distorcida. Então, esse tipo de imagem não é legal. O que eu posso fazer pra melhorar, então, professor? Na mesma técnica que vocês utilizam pra rotacionar a casa no 3D, você pode fazer na foto. Seguro Shift, clica no scroll do mouse e girem ou posicione novamente essa câmera, ok? Tentando diminuir esse erro de distorção. Se você girar demais, é óbvio que você vai pra outros cômodos da casa, o que não é interessante pra você. Então, tome muito cuidado ao girar a câmera. Professor, essa câmera não ficou legal. O que eu posso fazer? Descendo aqui no Vista 3D, dou um clique em cima do item que eu desejo, botão direito, ok, e eu vou excluir. Automaticamente, ele já saiu daquela minha tela. Voltando aqui pro pavimento inferior, e agora eu vou gerar uma nova câmera. Até que eu encontre um ponto ideal pra gerar essa foto, ok? Notem agora que eu coloquei mais na parte frontal da televisão. Ele não distorceu tanto a minha imagem, ok? Ficou um pouco mais realista e coerente. E a partir dessas câmeras, pessoal, eu vou gerar as minhas renderizações, ok? Lembrando, colocando iluminação, acabamento e assim por diante. Professor, posso fazer uma imagem externa da casa? Pode. Colocando aqui pavimento inferior, ok? Você vai gerar uma câmera na posição que você deseja. Quer enxergar a casa na vista frontal? Quer enxergar a casa pelos fundos? Ou quer enxergar a casa pela sacada no segundo andar? Sem nenhum problema. E fica muito mais interessante pra você exemplificar o projeto pro cliente. Como você já tem uma noção em relação à geometria, fica mais fácil você demonstrar a ideia, ok? Então, eu vou escolher essa câmera aqui pra nós trabalharmos com a renderização, ok? E eu posso até posicionar ela de uma maneira diferente. Clico no Shift, rotaciono aqui a minha casa. Olha só. Mas, professor, eu perdi um pedaço da casa, não tem problema. Clico no retângulo e aumento o meu campo visual. Lembrando que eu não posso distorcer a minha imagem, ok? Isso não é muito legal. Bom, câmera criada, posição definida, eu vou gerar agora a minha renderização. A renderização, pessoal, só funciona em câmeras, ok? No processo 3D usual, ou seja, naquele 3D que vocês já estão acostumados a trabalhar, ou no walkthrough. Eu não consigo fazer renderização em plantas de piso, porque o ícone do render é exatamente esse bule que está logo aqui embaixo, ok? Notem que ao colocar aqui no pavimento inferior, esse bule não aparece. Então, isso é devido à vista que você vai trabalhar. Poxa, professor, você saiu. Não, não tem problema, é só voltar aqui, ó. Vista 3D3, dou um duplo clique. Voltei na minha câmera, ok? Bom, nesse processo, o que eu vou executar agora? O comando render. Ele já vai sair renderizando? Não. Diferente de outros softwares, quando você clica no render, ele já sai executando tudo. Eu preciso configurar. Primeiro, qualidade, configuração. Eu tenho desde o rascunho, baixa, média, alta, melhor, personalizado ou editar. Isso vai depender da sua máquina. Se a sua máquina tem uma placa de vídeo, a sua máquina tem um processamento de memória RAM boa, você pode trabalhar entre média e alta. Se você quer trabalhar com super imagem, você pode personalizar o seu processo. Nesse caso, eu vou trabalhar com processo médio, ok? Ainda tenho outro tipo de resolução. Estou com a configuração média, porém, resolução. Eu tenho tela. O que ele faz com tela? Ele literalmente divide a minha imagem em pixels, na largura 761 e na altura 491, gerando um arquivo de 1.4 MB. Ou seja, é um arquivo razoável, ok? Não é tão grande, mas é uma foto legal. Se eu quiser melhorar esse processo, eu posso colocar aqui, impressora. Porque ele vai colocar o processo de DPI. Ele vai separar a minha imagem, ok, em quadrados de 1 polegada. E dentro de cada quadrado vai ter uma divisão de 150 pontos no X e 150 pontos no Y. Então, dentro de cada polegada quadrada, que seria essa resolução, vai ter as divisões de pontos. Percebam que o arquivo já ficou com 3 MB. Já é um arquivo um pouco mais trabalhoso, ele é um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Se eu colocar aqui 300 DPI, já foi para 11 MB. É um arquivo muito grande. Ou então, o processo com maior qualidade, 600 DPI, 47 MB. Ou seja, é muita coisa. Então, se você tem uma super máquina, você tem um workstation, você consegue gerenciar esses arquivos, trabalhe com o processo de impressora com DPI, que são pontos por polegadas quadradas, ok? Nesse meu computador, eu vou utilizar o processo de tela, mesmo tendo placa de vídeo, ok? Eu não vou forçar muito esse processo, não vou deixar muito longo. Descendo aqui, eu vou ter o processo de iluminação. O esquema aqui, pessoal, eu tenho 6 opções. 3 para o processo exterior e 3 para o processo interior. Bom, o exterior eu trabalho com sol, que é iluminação solar apenas. Ou sol e artificial, que na verdade você vai utilizar lâmpadas e luminárias que você colocou junto com o sol. Na parte externa, isso eu acho que vai representar mais para quem tem lojas que vai colocar luminárias, ou aquelas painéis com LEDs, enfim. E a outra opção é somente iluminação artificial, que é para representar a noite, ok? Bom, eu vou ter os mesmos processos, só que dessa vez para a parte interior. Tem diferença? Tem. Eu vou analisar. Essa minha câmera está na parte externa, então eu só tenho as três primeiras opções. Aquelas duas câmeras que eu criei, eu coloquei interior, ou seja, dentro da casa. Eu seleciono esse processo. O software precisa saber aonde que você vai iluminar, onde você vai renderizar, ok? Nesse caso eu vou deixar somente sol, não vou mudar as configurações, está tudo ok. Segundo plano, pessoal. O estilo aqui, eu tenho a parte de céu, aonde eu tenho 100 nuvens, muito poucas nuvens, que seria pouquíssimas nuvens. Tenho poucas nuvens. Tenho nebuloso ou muito nebuloso. Óbvio que eu não vou criar uma imagem que gere tristeza para o cliente, então eu vou colocar um processo que deixe ele mais feliz com o projeto, ok? Então, muitas poucas nuvens. Tenho ainda o processo com cor ou com imagem. O processo com cor, ele vai deixar uma cor chapada, tipo um azul claro, ou um vermelho, um branco, depende aí da sua necessidade. Ou, se você tiver uma imagem, ou seja, você foi lá no local da obra, bateu uma foto do plano de fundo da paisagem, você pode encaixar isso na sua imagem de renderização. É difícil, até mesmo porque você até encaixar a casa dentro do terreno com a sua foto é um pouquinho trabalhoso, mas nada de impossível, ok? Como eu vou trabalhar com o processo normal, eu vou trabalhar com muita poucas nuvens. Ainda tenho como limpar aqui o céu, névoa ou muito nebuloso, é só uma relação de ajuste, ok? E isso eu vou deixar limpo. Imagem, ajustar exposição. Essas configurações são para quem entende de configurações de máquinas fotográficas. Por exemplo, valor de exposição, ok? Realce, meios, tons, sombras, ponto branco ou saturação. Eu prefiro trabalhar com esse processo depois do render, porque eu posso ir alterando e verificando os ajustes. Não é necessário saber muito de fotografia, mas é edição de imagem, ok? Clico novamente para fechar a janela, tudo configurado, tudo ok, e eu clico no botão renderizar. Ele vai trazer uma janela, ok, com uma numeração de 0 a 100, e assim que a renderização estiver concluída, ele já vai mostrar a imagem na tela, ok? Bom, voltando aqui em ajustar exposição, o que que acontece? Caso você queira ajustar meios, tons, sombras, ponto branco ou a saturação, notem que se eu colocar 1.5 e aplicar, a minha imagem vai ficar mais colorida. Se eu passar de 2 e aplicar, ou seja, mudar o processo para esse meu processo de saturação, fica mais colorido ainda. Então ele vai dar mais brilho, ok? E aí você vai repetindo isso para todas as suas imagens. Para finalizar, como que eu salvo isso? Eu tenho duas opções. Ou eu salvo para o projeto, porque ele vai criar uma aba dentro aqui do meu navegador, e eu vou colocar render01, ok? E caso o seu cliente não tenha o Revit para você mandar o arquivo, que eu acho muito pesado, até mesmo porque é até incômodo, eu prefiro exportar. Por quê? Ele vai salvar uma imagem, ok, em algum item, em alguma pasta que eu deseje, e ele vai gerar um arquivo com extensão bmp, jpeg, png ou tif. Você pode escolher qualquer uma dessas extensões. Escolhendo a extensão, basta dar o nome, ok, render01, e já vai estar fora do seu modelo 3D. Bom, caso você não faça nada disso, fez a renderização, fecha a janela, quando você mexe com a sua tela, você perde todo o seu trabalho. Então tome cuidado, faz uma renderização, salva, exporta ela, e depois você cancela o seu comando de render. Aonde que ficou aqui no meu navegador? Dentro da aba de renderizações. Então eu tenho aqui, ó, render01, ok, que é exatamente a renderização que eu executei agora. Ainda em teste, eu executei uma em médio, ok, esse processo ficou muito baixo, essa qualidade ficou um pouco ruim. Executei um processo alto, só que esse processo alto ainda está com o processo de pixels, ok, não por DPI. E o último está em alto por DPI. E notem a diferença. Uma mesma imagem, ok, esse é com o processo de pixels, parece que ele está meio granulado ali na parede, está meio manchado. Quando eu mudo para o processo de DPI, ele já dá uma suavizada. O próprio carro também, ele dá uma melhorada, ó. E você tem mais definição da imagem, ok? Essa imagem demorou em média, acho que uns 25 minutos no meu computador. Cada máquina vai ter o seu processo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e eu vou passar os recados aí de hoje, beleza? Se você gosta do vídeo, clica aí no gostei, compartilha esse vídeo para mais e mais pessoas, para poder aprender gratuitamente, ok? Isso aí, você não perde nem um ou dois segundos compartilhando, beleza? Deixe o seu comentário. Eu sei que o YouTube mudou o processo de comentários pelo Google+. Basta fazer um cadastro, passe no Facebook, deixe o seu curtir também e é isso aí. Galera, vou encerrando a transmissão, quero deixar meu forte abraço a todos, muito obrigado e... Fui!